Já pode ser visto o Play, um novo projeto de Dave Groot. Na primeira parte deste mini-documentário, o músico dos Foo Fighters celebra as recompensas e os desafios de uma vida dedicada a tocar e dominar um instrumento musical, falando com vários jovens sobre a sua relação com a aprendizagem de música. Na segunda parte, sensivelmente a partir do minuto 8, o norte-americano interpreta, sozinho, um tema de 23 minutos em sete instrumentos diferentes. Preparado em conjunto com Mark Mundo, Samick Highways e Brandon Prost, um desastre de artista, Play destiná-se a inspirar e promover a educação musical. Estão previstos, em futuro, alguns leilões relacionados com o documentário, cujos lucros converterão para escolas de música e organizações ligadas ao ensino musical. O tema em si será alvo de uma edição especial, ilimitada, em VU, a série no dia 28 de setembro.